Mas a gente pega o número de óbitos de 2020 e retira os que morreram por Covid, aproximadamente 200 mil. A tabela tem um crescimento negativo, mais um indício, ou melhor, uma constatação da supernotificação de casos de Covid. E aí vem, finalmente, talvez eu seja o único chefe de Estado no mundo que fala isso. Será o único certo, capitão? A gente acerta, para acertar na Mega Sena, alguns acertos sozinhos, acontece. Se nós retirarmos as possíveis fraudes, nós vamos ter em 2020, ou melhor, teremos em 2025, o país, o nosso país, o Brasil, como aquele com o menor número de mortes por milhão de habitantes por causa da Covid. E aí vem o importante, que milagre é esse? O tratamento precoce. Quem aqui tomou hidroxicloroquina? Levanta o braço, por favor. Querem prova a maior do que isso? Eu tomei hidroxicloroquina? Fala, seus moldeagramados. Vocês com certeza conhecem o estereótipo do tio de zap. Todo mundo tem um ou mais na família, no escritório, na vizinhança, na turma do futebol de quarta-feira ou no grupo de troca de casais. Se no contato mais superficial, essa figura nefasta e cômica da inclusão digital tardia pode ser relativamente inofensivo, quando eles invadem em peso o governo de um país do porte do Brasil, o perigo começa a ser verdadeiro e o desastre inevitável. O caso que envolve mentiras do presidente da república sobre uma suposta tabela divulgada pelo Tribunal de Contas da União é o mais puro suco do que significa empoderar parlapatões, patifes e paspalhões que em um ambiente corporativo convencional encontrariam dificuldades para manusear um simples mimeógrafo e continuar no mesmo emprego por mais de três semanas. O mais novo escândalo federal contém de tudo um pouco. Nepotismo cruzado, amigos milicos do Jair, filocracia, estatística baseada em zap-zap, presidente atentando contra a idoneidade de órgão governamental e, claro, o genocida tendo dificuldade de entender a diferença entre hipótese e prova. Toda a história começou na segunda-feira, no tradicional encontro do Jair com o hulgado do cercadinho, do Alvorada, um povo que viaja quilômetros pelo Brasil para receitar xaropes naturais para o presidente e espalhar mentiras de todas as áreas possíveis com uma criatividade incontrolável. No dia 7 de junho, Bolsonaro revelou em tons de breaking news que tinha informações quentíssimas de que o TCU havia descoberto que as mortes por covid-19 estariam superestimadas. Isso mesmo. As informações estavam presentes em uma tabela do órgão e seriam repassadas a três jornalistas amigos e sérios do Jair. Sérios tipo Augusto Nunes, Lacombe e Leda Nagri. A justificativa para a suposta supernotificação era a seguinte. Uma lei de 2020 estabeleceu que a divisão de parte dos recursos federais enviados a estados e municípios deveria seguir o critério de taxa de incidência da doença nas unidades da federação. E isso teria feito com que os prefeitos e governadores forçassem a mudança da causa mortes para covid-19 em todos os atestados de óbito. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de covid-19 para aquele estado ter mais recursos. Essa seria a versão premium de uma fake news que ficou muito popular no ano passado. Vocês devem se lembrar. Eu vou resgatar ela aqui. Trata-se daquela mamadeira de piroca do primo do porteiro do prédio que morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. A família teria recebido o atestado de óbito como se fosse covid-19 e ficado indignada. A história, compartilhada de forma idêntica por vários robôs do Carmucho, logo foi desmascarada. Mas a intenção era clara. Fazer o povo desacreditar sobre a gravidade da covid e insinuar que o Dória, o Flávio Dino e o Rui Costa tinham um plano maquiavélico contra o mito. Mas essa nova mentira do Jair é muito parecida comigo e tem perna curta. E ele mesmo assumiu a mentira no cercadinho na última terça, dizendo que se confundiu ao dizer que a tabela era do TCU. Em seguida, alegou que, na verdade, houve um acórdão do órgão comentando que essa nova regra orçamentária geraria a hipótese de supernotificação de prefeituras e governadores para garantir maiores repassos. Então, isso leva a um indício enorme no sentido de que houve, sim, supernotificação pela prática indesejável apontada por acordo do TCU que isso poderia acontecer para governadores conseguirem mais recursos. O advogado Geraldo União veio tomar café comigo aqui. O que o governo pode fazer? Via advocacia Geraldo União, fazer uma investigação em cima disso. Vocês devem ter visto muitos vídeos no WhatsApp de pessoas falando meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, não morreu de Covid. No entanto, entre a hipótese de um crime ocorrer e ele acontecer de fato, vai uma distância absurda. Não que eu bote a mão no fogo por todos os governadores e prefeitos do país. Seria impossível. Mas o próprio TCU já avisou que não existe nenhuma prova a respeito disso até o momento. Apesar de assumir o erro, ele continuou a insistir que acredita, sim, nos desvios e baseia sua opinião em inúmeros vídeos de zap zap que ele recebe de pessoas alegando que os parentes morreram de outras doenças, mas foram registrados como vítimas da Covid-19. E agora ele acionará a controladoria geral da União para investigar. Não que ele soubesse de quem é a responsabilidade por essa apuração. Na fala, Jair chegou a dizer que chamaria a advocacia geral da União para ir atrás do caso, talvez já acostumado a recorrer ao capacho e engavetador geral da União, Augusto Aras, que sempre tira o presidente das frias em que se envolve. E o bolsominion arquetípico, o que fez? A. Percebeu que o mito é mentiroso com Tomás e ficou abismado com a desfaçatez do presidente. Ou B. Resolveu atacar o TCU. Acertou quem disse que eles fizeram uma nova caça às bruxas no tribunal. Evidentemente, sobrou para a presidente do órgão, Ana Arraes, que é da família Arraes de Pernambuco. E aí, como sempre, em seguida sobrou para o Lula, que teve uma foto com ela desenterrada dos escombros da internet. Só faltou criar em alguma mentira que envolvesse o ministro Bruno Dantas, vice do TCU, e a ex-mulher dele, a cantora Vanessa da Mata. Esse tipo de relacionamento seria um prato cheio para criar alguma história envolvendo a Lei Rouanet. Pode parecer exagero, mas capacho digital é capaz de tudo que o Carluxo mandar. Até porque é ele mesmo que controla parte desses perfis. Mas não é só capacho digital que funciona dessa maneira, não. Os de carne e osso também são submissos. Rapidamente descobriram que havia a participação de um auditor fiscal próximo à familícia que teria inventado esse relatório se baseando, veja só, no extremamente popular Instituto Tirei do C*** de Estatísticas Hospitalares. O servidor em questão é Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. O fato dele ter sobrenomes de dois ex-presidentes militares é só mais uma das coincidências macabras desses tempos sombrios. Membro da filocracia que se instalou com a chegada do Jair ao poder, Alexandre, assim como o filho de Mourão, queria ganhar uma promoção agora que os amigos estavam na presidência. Eduardo Bolsonaro até mesmo chegou a tentar levar o brother para o cargo de diretor do BNDES, mas foi vetado pelo próprio TCU, pois haveria um conflito de interesses aí, já que o tribunal fiscaliza o banco. Ressentido, ele se manteve no cardinho dele muito bem remunerado, mas não sem continuar a buscar palco e também a tentar agradar o chefe. E conseguiu. O estudo que ele passou para o presidente virou um escândalo. Não só porque é mentira, mas porque ele aproveitou o acesso ao sistema do TCU e publicou por lá também o que dá um verniz de credibilidade ao documento. No começo da pandemia, Alexandre pediu para mudar de área e foi trabalhar na secretaria que lida com inteligência e combate à corrupção no TCU. Assim, ele poderia acompanhar de perto os repassos a prefeitos e governadores, ou seja, servidor bolsonarista plantado para ser fiscal da familícia. Quando ele apresentou o estudo para os colegas de TCU, foi alvo de chacotas, como geralmente é o eleitor do Jair em qualquer ambiente profissional, nem que as piadas sejam feitas pelas costas, o que é um esporte tão tradicional no mundo que deveria virar modalidade olímpica. Mas, levado pela autoestima e pouco senso do ridículo que o bolsonarista costuma ter, ele resolveu repassar o levantamento para o Jair por incentivo do próprio pai. Jair, que já sabe que a CPI prova que ele ignorou a pandemia e está desesperado por qualquer coisa que possa salvá-lo, confiou na história e começou a criar a narrativa de que estava sendo alvo de uma grande conspiração de governadores que são, em sua maioria, bolsonaristas. O auditor foi afastado para a investigação administrativa de seus atos. Poderiam começar essa devassa nas próprias redes sociais do cara, onde ele defende o uso da Ivermectina, milita contra o lockdown e é um opositor claro do João Dória. Em bom português, bolsonarista nato. Além do afastamento, ele deve ser chamado para depor na CPI da Covid. O pedido já foi feito por Humberto Costa, do PT de Pernambuco, na última terça-feira. Omar Aziz, presidente da comissão e político do PSD do Amazonas, falou que não bastava apenas convocar, mas era necessário pedir quebra de todos os sigilos possíveis de Alexandre, já que o zap zap dele deve ser realmente uma grande prova das conspirações contra governadores e contra o próprio TCU, até mesmo com participação do gabinete do ódio. E mais uma vez, temos a prova de como funciona o Brasil paralelo na prática. De forma impressionante, o mundo inteiro conspira contra o governo Bolsonaro. Dados estatísticos nunca estão certos. Constatações científicas reconhecidas por todos os centros tecnológicos do mundo nunca são verdadeiras. Sempre há um complô qualquer contra o Messias, que esse sim está sempre certo, mesmo quando assume que está errado e mentindo. Não importa de onde venha a crítica, não importa de qual país, governo ou veículo de imprensa. Sempre são todos comunistas, petistas, tentando derrubar o grande mito. E o gado segue aplaudindo. E isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, se nós seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o presidente não tinha mais como inventar narrativas mentirosas novas, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.